Já pensou em chegar na tua pescaria, quebrar alguma coisa e você falar deixa comigo que eu resolvo? Já pensou em entender tudo o que você pode dar manutenção na tua arma? O que pode trocar e o que não pode? Você já foi pescar, escapou ali o pino do elástico ou aconteceu alguma coisa na tua arma que era simples mas você não conseguiu resolver? Se você disse sim em alguma dessas, você precisa ficar comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai entender tudo sobre arbalete para poder dar manutenção nele o que quebra, o que eu posso fazer, o que eu consigo resolver rapidamente se eu tiver às vezes duas chaves de fenda e a linha certa então hoje a gente vai dar todas essas dicas para vocês e não se esquece não, se inscreve no canal, ativa a notificação porque no final também eu vou mandar aquele abraço você já deixou nos comentários aqui a cidade, o teu nome, da onde você é se você quiser que eu mande um abraço para você, é só você deixar e se você já deixou nos outros vídeos então é só esperar porque logo logo o teu abraço vai chegar a gente tem a listinha aqui que a gente vai anotando tudo com o maior carinho eu sou o Daniel Batistella e nós estamos começando mais um Programa Oxigênio vamos lá galera, então hoje eu vou ensinar para vocês o que você pode dar manutenção no teu arbalete sem que você nem precise da gente se você tiver a ferramenta certa, que eu garanto que você vai ter e se você tiver as pecinhas de reposição que são baratas para você ter na sua tralha você nunca vai ficar na mão vamos lá galera, então conhecendo o nosso arbalete o que que pode quebrar para a gente dar a manutenção o primeiro cuidado que a gente precisa ter por isso que eu deixei a linha aqui solta é justamente isso, se você não tiver esse cuidado da linha estar bem rente aqui o teu arpão e bem presa no teu cabeçote se o cabeçote for aberto porque se ele for fechado nunca vai acontecer mas se ele for aberto você só vai travar o teu arpão na arma, no guia dela desse jeito aqui, certo? e se você não fizer isso bem certinho para que a seta fique presa aqui o que que pode acontecer? pode acontecer isso então se isso ficar vulnerável desse jeito às vezes a ponta do arbalete pode enroscar em algum lugar o arpão e aí ele vai fazer a alavanca justamente aqui no sistema de gatilho então se você fizer a alavanca no sistema de gatilho você pode quebrar o sistema de gatilho ele vai teoricamente trincar aqui e às vezes você nem perceba às vezes eu já vi muitas pessoas eu às vezes faço isso de você encostar a ponta da arma no fundo para começar a iniciar a tua subida então se você encostar a ponta da arma no fundo e isso daqui não está bem preso vai fazer a alavanca justamente lá no sistema de gatilho então isso ninguém quer porque você pode quebrar o sistema de gatilho e se o sistema de gatilho tiver quebrado quando você armar o arbalete colocar os dois elásticos aqui corre-se um risco muito grande da arma disparar sozinha então a gente não quer que a arma dispare sozinha por motivos de segurança, é lógico então sempre fica de olho no sistema de gatilho se ele não está rachado aqui se ele for de plástico, é lógico porque a gente sabe que o arbalete shark e que o arbalete katana principalmente hoje em dia vem até com uma plaquinha de inox aqui então provavelmente isso não aconteça mas se você tiver um arbalete elite igual eu tenho uma naja, uma samurai, uma pk brasil então todas essas são de plástico e corre sim o risco de você quebrar o sistema de gatilho certo? ah e se quebrar o sistema de gatilho? o que eu faço? se você detectar que o problema é justamente o sistema de gatilho você pode trocar somente o sistema de gatilho você bate um pininho pra você arrancar esse pino que tem aqui no protetor de peito você arrancou isso aqui fora o sistema de gatilho sobe aí é só encaixado, tá galera? então você pode pegar o outro sistema de gatilho encaixar ele aqui de novo e colocar esse pininho de novo com o protetor de peito acabou, você trocou o sistema de gatilho sua arma não vai mais disparar sozinha bacana? falando isso em arbaletes quando aqui é de plástico outra coisa que é legal a gente saber o cabeçote eu posso trocar o cabeçote o cabeçote tem um parafuso aqui embaixo pra que que serve esse parafuso? geralmente esse parafuso é só pro cabeçote não rodar e sair do eixo do guia pra ele não perder a direção porque sempre que você armar o elástico esse cabeçote vai ser pressionado pra dentro então provavelmente em um tiro o cabeçote não vai sair fora esse parafuso só serve pra manter ele no eixo pra manter o tiro reto com precisão então o cabeçote pra trocar é muito simples é só um parafuso tirou o parafuso, arranca o cabeçote antigo coloca o parafuso novo se não bater a furação você pode colocar uma broquinha faz o furo de novo, prende e acabou o importante é ficar retinho aqui junto com o guia ah mas eu tenho só um guia central pior ainda, você tem que deixar ele bem alinhado com o guia central e com a coronha principalmente com a coronha lá outra coisa que pode me deixar na mão o líder, o líder, lembra? então no vídeo passado da terça-feira eu prometi pra vocês que eu vou ensinar vocês a fazer os nós principais então um deles justamente é o nó do líder eu preciso aprender a dar esse nó aqui ó pra não depender da anilha isso aqui é coisa do passado ó até mesmo porque se você colocar um líder de dainema porque essa é a linha dainema é aquela linha pra abrasão e tudo mais que eu já falei nos outros vídeos pra você passar a anilha aqui ó é muito difícil você tem que desfiar porque é uma linha um pouquinho mais mole mais grossa o buraquinho da anilha é pequeno sem querer contar né galera que se por acaso você tiver que trocar porque aqui ó você vai dando tiro esse pezinho aqui ó ele começa a desgastar existe alguns arpões né algumas setas só tem o furo lá atrás então sempre essa parte vai ficar entrando lá no sistema de gatilho então você sempre precisa verificar isso aqui também tá galera ó bem essa partezinha aqui ó porque aqui com o tempo começa a desgastar então se você tem uma anilha você vai ter que cortar aqui e você vai perder um pedação de dainema já se você tem o nó que é o nó que eu vou ensinar vocês daqui que é o nó lá de guia você só vai cortar aqui e já vai fazer o nozinho de novo então você acaba perdendo menos dainema e é muito mais prático você dar um nó do que você passar a anilha principalmente se você tiver embarcado você tiver no mar você tiver no rio você tiver no ambiente natural então é muito melhor você aprender a dar um nó e eu vou ensinar vocês a dar o nó lá de guia justamente pra isso que é o que a gente coloca ali atrás depois que você deu o nó lá lá de guia você então fez o seu líder quando você faz o líder você precisa saber esse nozinho aqui ó de engate rápido que é o nozinho de união entre o teu líder e a linha da tua carretilha então eu também vou ensinar vocês a fazer esse nozinho que ele é bem simples e ele ajuda bastante lembra? então igual eu falei no outro vídeo se eu dou um tiro no peixe ó aí isso aqui passou no peixe mas às vezes ó isso fica parado na cabeça do peixe ó um peixe duro alguma coisa assim ou pior se de repente passou o peixe estava pertinho de mim o arpão inteiro passou e ele ficou aqui na cordinha o peixe ó aí o que eu vou ter que fazer? eu vou ter que voltar esse arpão inteiro pra passar no peixe vai me dar maior trabalho às vezes o peixe enroscou nas coisas tá tudo enroscado essa linha ou seja eu vou perder o maior tempo do Brasil é mais fácil eu fazer o que ó eu acabar de passar isso aqui ó fala galera tudo certo aí? tá curtindo o conteúdo? é lógico né? mas eu gostaria de ressaltar que o que você tá vendo aí são somente dicas se você realmente quiser aprender quiser aprofundar no assunto a gente tem o nosso curso chamado Oxigênio Master é só você se inscrever pra ficar sabendo como você faz pra fazer parte da nossa turma então chega com a gente porque aí você vai conseguir pescar igual eu passou aqui do peixe o peixe eu coloco na fieira igual eu ensinei vocês no outro vídeo e agora daqui pra frente é só fazer isso ó sem olhar eu vou dar esse nozinho ó tô olhando aqui pra vocês e eu vou dar o nó é muito simples é muito rápido ó já tá feito não preciso nem olhar mais pra dar o nó porque é realmente é fácil e se eu precisar tirar é muito simples rapidinho eu tiro se acerta em roça em alguma coisa então esse nó salva muito na pescaria mas salva demais quando você começar a utilizar se você ainda não usa você vai me agradecer então eu vou ensinar a dar esse nozinho também e pra finalizar a parte de nós eu vou ensinar vocês a dar um nó aqui no pino ó então ó primeira coisa eu preciso entender que não é qualquer linha que eu vou usar pra dar esse nó eu preciso saber que eu vou colocar um pino aqui então esse pino não pode escapar então o nó tem que ser bem dado eu tenho que saber cortar o elástico eu preciso entender tudo isso então é isso que eu vou ensinar vocês nesse vídeo assim vocês vão ficar prontos pra poder dar manutenção na arma de vocês ou entrou lá no nosso site comprou só um pedaço do elástico o que que vai acontecer se você já tiver o pininho eu vou mandar pra você o elástico você aí mesmo coloca o pino nem precisa da gente porque se eu for te mandar montado aqui eu vou ter que te cobrar um par de pino e você aí tem o pino já e o pino hoje não tá barato certo galera então eu posso colocar o pino de plástico que a gente tem aqui na loja pra vender eu tenho o pino de alumínio que também temos pra vender e eu também posso fazer esse pininho de Dainema lembrando que os preços eu não vou falar aqui pra vocês porque esse vídeo se Deus quiser vai ficar por muitos anos na internet daqui 10 anos o cara assiste o vídeo e provavelmente o valor não vai estar igual então pra você saber o preço saber informações saber indicações sobre esse produto você pode entrar no descritivo aqui ó que tem o nosso WhatsApp ali o Televendas manda mensagem pra gente ou deixe nos comentários mesmo ou acessa o nosso site rotasub.com.br que vai ter tudo lá atualizado pra vocês certinho? então essas são as manutenções que eu posso dar na minha arma então primeira coisa sistema de gatilho ficar sempre atento com essa parte se não tá trincado aqui se algum dia sua arma disparar sozinha você pode ter certeza que 99% de chance de ser o sistema de gatilho quebrado aqui em cima facinho você trocar qualquer sistema de gatilho é preso apenas pelo protetor de peito porque mesmo se eu não tiver o protetor de peito esse pino vai tá aqui por quê? porque ele tá segurando o meu sistema de gatilho eu posso trocar também o solta linha inteligente também é só um pininho é só um pininho que tem aqui ó dá pra ver não sei se vai focar aí ó mas são dois pininhos que você é só você bater tirar solta linha e posso colocar esse pininho de novo muito simples o cabeçote que é só o parafuso aqui que não vai influenciar nada e aí o pino do elástico e a seta que a gente vai fazer o nó lá de guia pra prender o líder e o nó de engate rápido então vamos chegar nos nó agora que é isso que vocês precisam saber tranquilo galera então agora eu vou ensinar vocês os nós certo? vou mostrar a minha arma pra vocês verem que tudo que eu indico pra vocês justamente é porque eu uso então vou pegar a minha arma aqui pra vocês verem essa aqui é bem conhecida pra quem assiste os vídeos aí né já viu ela pegando alguns peixes é o seguinte ó aqui eu tenho que eu não uso pino tem outras armas minhas que tem pino mas essa não tem eu faço uma pelota de dainema até mesmo porque essa borracha é de 14 milímetros então o nó que eu dei aqui vai prender bastante a borracha já quando a borracha é muito grossa vamos supor que você quer usar duas de 18 ou de 20 aí eu já nem indico tanto fazer desse sistema o pino às vezes é um pouquinho melhor porque ele vai conseguir apertar mais já que a superfície do pino é maior já como é uma borrachinha mais tranquila de 14 e 16 se você quiser aderir você pode fazer desse jeito aqui então eu faço uma pelota com dainema e já o líder então a gente sempre utiliza então no vídeo aí eu mostrei pra vocês né deixa eu soltar ele aqui ó então ó olhando aqui pra câmera eu consigo soltar se eu precisar fazer o nozinho eu consigo também fazer sem nem olhar pra ele por quê? porque o nó tá na minha cabeça e também porque é muito simples fazer teoricamente falando é só dar uma voltinha e aqui o nó já tá pronto mas eu vou ensinar detalhadamente só pra vocês ver quanto é simples consigo fazer sem olhar então eu vou ensinar vocês agora tanto esse nozinho que a gente amarra ou o dainema no elástico vou ensinar esse nozinho também vou ensinar a pelota pra vocês colocarem se não quiser colocar o pino vou ensinar o nó lá de guia que é o que tá prendendo o meu líder aqui o líder é essa linha dainema então ele tá prendendo aqui vou mostrar esse nozinho que tá unindo aqui tanto o meu líder quanto a linha da carretilha então o que que eu vou precisar pra isso então o primeiro nó que eu preciso aprender é o nó do líder que é o famoso lá de guia esse nozinho se você não conseguir enxergar ele talvez você não consiga fazer tão tranquilamente assim esse a gente precisa praticar pra lembrar porque se não você faz uma vez aí na tua casa junto comigo e depois você não vai lembrar quando você precisar então pratica ele a linha dainema que eu também trouxe e a tesourinha pra eu cortar um pedaço de linha só beleza então eu trouxe esse aí eu tenho aqui o elástico no qual eu vou fazer uma pelota de dainema pra colocar aqui dentro e amarrar eu posso usar tanto dainema quanto o pininho ó quanto o pino então esse aqui é o pininho que a gente vai utilizar certo pra eu colocar dentro desse furinho do elástico e pra eu dar esse nó olha só o tanto de ferramenta que você precisa ter eu vou utilizar aqui galera ó duas fieiras porque duas fieiras é certeza que você vai ter numa pescaria se tiver você e mais um amigo cada um tem uma ou as vezes se você for um cara precavido você vai ter as duas porque é um equipamento barato e as vezes é legal ter duas uma você deixa na tua boia outra você deixa em você então eu sempre carrego duas só pra mim e a tesourinha lembrando que é o seguinte aqui eu tenho a linha da Enema e aqui eu tenho a linha da Carretilha então o que que acontece essa linha ela custa 20 reais o metro aqui na loja hoje tá vamos supor que você assiste esse vídeo daqui dois anos talvez o preço tenha mudado mas hoje aqui na loja 20 reais um metro dessa linha essa linha um metro custa 2,50 ou seja eu vou catar uma linha dessa pra fazer um nó aqui no elástico vou gastar 20 reais pra fazer um nó sendo que com 2,50 eu vou fazer esse mesmo nó e vai ficar muito melhor porque essa linha é própria pra fazer um nó já o da Enema não o da Enema é uma linha encerada ela é lisa então ela não vai ficar legal já o nó já essa linha aqui ó ela é própria pra isso ela tem uns dentinhos essa é a linha Max a mesma linha que a gente coloca na Carretilha linha da PK de novo minha arma aqui pra vocês essa daqui é a linha Max é aquela mesma linha azul a gente tem ela na cor azul vermelha verde amarela a laranjinha acabou agora tem a amarelinha no lugar mas é a mesma linha então essa linha sim é própria pra gente é própria pra gente fazer o nó no elástico então essa é a linha que a gente pode fazer o nó com tranquilidade com precisão certo? então vamos lá primeira coisa que a gente vai fazer é dar um nó do líder que é o famoso nó lais de guia ó eu vou passar tem o furinho aqui da seta eu vou passar o meu dinema lá com tranquilidade ó passou beleza depois que você passou a ponta você esquece a ponta a ponta não existe mais aí eu vou fazer assim ó eu vou fazer uma bolinha com o outro lado ó a ponta esquece eu vou fazer uma bolinha aqui ó essa é a parte que a gente precisa tomar cuidado por quê? porque é o seguinte se eu erguer essa linha aqui ó a bolinha ainda permanece se eu fizer uma bolinha assim ó que é a mesma bolinha só que se eu erguer aqui a bolinha não permanece ó então esse é o cuidado que vocês tem que tomar ó a bolinha vem sempre aqui ó por baixo você faz uma bolinha por baixo ergueu aqui a bolinha permanece certo? depois que você fez isso agora sim a gente vai pra ponta chega a linha ó depois que eu fiz a bolinha eu vou passar por baixo da bolinha depois que eu passei por baixo lembra que eu ergui aquele lado ó aí eu vou dar a volta por trás do lado que eu ergui e agora ó a bolinha continua aqui eu dou a volta por trás e desço na bolinha desceu na bolinha o nozinho tá pronto esse nó é fantástico por quê? porque você pode puxar o máximo que você conseguir dar tranco ó que ele não vai ele não vai andar a primeira vantagem dele que ele não anda impossível de dar atrito na linha e ela quebrar de acordo com a corda que for né mesmo se você quiser dar esse nó em outra situação né muita gente usa esse nó lá de guia pra atracar barco na beirada porque é um nó que é rapidinho da gente dar quando a gente enxerga ele e principalmente ele não corre e depois é muito fácil de eu tirar ó é só fazer assim que o nozinho saiu ó eu não tenho problemas nem põe nem tirar e aí é igual eu falei pra vocês se eu colocar a anilha aqui quando eu precisar trocar esse da enema eu vou cortar eu vou perder tudo isso daqui de da enema já se eu precisar trocar aqui com um nó eu só vou fazer isso ó eu vou perder metade e eu vou dar outro nozinho aqui ó então você perdeu metade só não perde a linha e principalmente é muito mais fácil de você trocar isso do que trocar uma anilha dentro do mar certo então dentro do mar dentro do rio que seja o importante é a gente fazer coisa simples coisa fácil por isso que é legal a gente entender eu já vi cada nó aqui no líder que é muito mais difícil o cara dar o nó que ele deu lá do que ele dar esse nó que é o próprio certo galera então ó sossegado se a gente entende enxerga o nó é mais fácil a gente fazer o nó próprio do que ficar dando outro nó que às vezes depois nem vai sair tem que catar uma tesoura pra cortar né então esse daqui com a mão a gente desfaz ele então de novo ó fez a bolinha veio por baixo da bolinha passou por trás e volta na bolinha puf acabou o nó tá pronto o nozinho lá de guia aí eu vou tirar o tamanho do dainema que eu precisar certo de acordo com o tamanho da arma cada uma tem um tamanho de líder lembrando que é legal a gente deixar uma voltinha só mais do que isso é exagero você quer colocar na tua arma tudo bem mas é exagero aí agora agora a gente vai pro outro nó porque depois que eu cortei o líder o que que eu faço eu dou um nó cego é legal a gente deixar grande tá pra ficar fácil da gente fazer ó um nozinho cego tranquilão então o líder tá saindo daqui ali a outra ponta que ficou certo eu posso dar de repente o reparo nele né eu posso cortar essa ponta não tem problema e o nozinho pra unir a linha da caetilha com o líder então esse mais fácil ainda ó se liga só passou aqui por dentro eu vou puxar pode deixar um espaço grande de linha não fica trabalhando com o limite aqui não que ainda mais você com luva é pior ó pode deixar grande aí olha só que legal ó coloca o dedo aqui pra dar uma só pra dar um apoio aí eu vou ó segura aqui nessa linha depois que você passou ali ó deu apoio você vai dar uma volta só uma voltinha depois que você deu essa volta é a mesma coisa que você tivesse ido com a ponta e voltado é só você passar ele torto assim ó ó e puxar aqui ó quanto mais você puxar mais esse nó vai apertar ó pode puxar muito certo então esse aqui é o nó mais usado aí no líder certo galera então é só a gente fazer o que realmente é indicado pra aquilo eu já vi muita gente também dando nó que aqui não sai mais o cara dá um nó aqui e às vezes ele deu um nó de novo igual o líder ele dá um nó aqui que aqui não vai sair de jeito nenhum só cortando mas e pra gente utilizar da forma mais adequada que é como que é quando você deu um tiro no peixe essa linha ficou enroscada e você precisa ó tirar facilmente o cara não consegue então ele tá usando um negócio que ele nem sabe pra que que é então a gente precisa saber o fundamento daquilo pra poder fazer não é dar um simples nó tudo tem uma lógica tudo tem uma técnica tudo tem um conceito por trás então quando a gente aprende isso quando a gente enxerga isso tudo começa a ficar mais fácil pra nós procurem dar os nós certinho dá um nó junto comigo dá uma pausa no vídeo coloque em câmera lenta do mesmo jeito que você pode acelerar aí no youtube às vezes eu falo meio devagar você vai lá e chama coloca velocidade 1,5 velocidade 2 eu vou falar assim pra você você vai aprender do mesmo jeito mas você também pode colocar na câmera lenta pra você ver o movimento do nó enxergou o nó você vai conseguir fazer então esses são os nós usados na seta no online de guia passa a bolinha passa por trás e volta na bolinha e o outro é o mais simples ainda quando você corta o líder você dá um nó cego pra fazer aquele outra aquela outra bolinha de encaixe e meu é só passar por dentro coloca o dedo de apoio dá uma volta na linha que ficou e passa ela dobrada dentro da bolinha que você fez é simples falando assim parece que é um monte de coisa mas vendo é tranquilo e agora então vamos pro nó do elástico porque no elástico a gente vai colocar lembra? ou o pino ou podemos colocar uma pelota de dainema que aí a gente vai amarrar ele aqui e nunca vai ficar na mão na pescaria inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso esses dias que aqueles elásticos de rosca às vezes te deixa na mão às vezes você encaixa ele no cabeçote quando você puxa ele fica liso igual esse ó a rosca fica dentro do cabeçote e o elástico sai inteirinho na tua mão e você se não soubesse nó não tiver ó um kit dainema isso daqui custa 15 reais vem um par de pino uma linha pra amarrar e um refil de dainema que você vai colocar aqui ó então você não fica na mão você vê às vezes o kit o acessório são coisinhas simples pra você ter peça de reposição igual também falei no outro vídeo peças de reposição fundamental pra gente não ficar na mão na hora da nossa pescaria às vezes a gente vai pro rio vai pro mar vai pra lugar longe longe de civilização mesmo então você fala ah um pininho desse qualquer coisa eu compro se eu perder vai comprar onde? só se for na internet vai ficar 4 dias pra chegar então não é tão simples assim né a gente precisa saber fazer as coisas certinho então vamos lá galera primeira coisa que a gente vai fazer então é a pelota aqui com o dainema e depois eu vou colocar o pino dentro do elástico a única ressalva que tem é que quando a gente vai fazer a pelota de dainema é legal que a gente tenha também na nossa tralha um alicatinho de bico e principalmente ó uma graxinha de silicone a gente tem aqui na loja a graxinha de silicone da Fandive é uma graxinha top você pode lubrificar o teu elástico você pode usar ela pra outros fins também que vai ser legal mas pra colocar o pino ou principalmente a pelotinha de dainema lá dentro ela é quase que fundamental certo? principalmente se o elástico for da Hammerhead que o orifício dele é menor ainda do que os outros né é um orifício bem pequenininho então dá um trabalho se você não tiver o silicone e a gente sempre usa aqui na loja pra montar os nossos então vamos lá então a gente já aprendeu fazer um nó cego que é só catar aqui ó e dar um nó cego esse é o mesmo nó que a gente vai unir fazer a bolinha pra unir o líder com a linha da carretilha beleza pra eu fazer a pelotona é quase o mesmo princípio ó é bom eu catar aqui grande ó não deixa pequenininho não deixa grande aí eu vou dar uma como se fosse um nó cego ó só que quando eu faço essa bolinha eu dou outra bolinha aqui ó eu dou mais uma volta e aí que eu passo a ponta lá ó então é o nó cego com mais uma com mais uma voltinha então ele vai ficar mais ou menos assim que a superfície dele fica maior aqui fica uma bolinha maior e o nozinho vai ser feito aqui em cima ó então isso vai ficar pra fora do elástico e aí aqui vai ficar realmente bem preso pra ele não escapar por isso que não é muito indicado a gente fazer esse esse trabalho aqui em elástico de 20 milímetros porque aí na hora que a gente der o nó ele não enforca tanto o elástico né porque o elástico é grosso então de novo ó deixa um pedacinho aqui ó vamos colocar aqui uns 3, 4 dedos uns 4 dedinhos aí você dá um nó cego como se fosse o princípio de um nó cego só que agora ao invés de eu completar o nó cego passando dentro da bolinha eu vou catar a bolinha e vou dar mais uma volta ó dei mais uma uma enforcadinha agora eu vou passar lá ó puxou já era tá feita a pelotona aí agora é lógico que eu vou cortar né eu vou cortar se quiser trabalhar um pouquinho mais legal mais caprichoso pega um isqueiro dá um talento aqui ó pra ficar uma quase que fosse um plástico né o Dainema ele vira um plastiquinho aqui ó e aí ele gruda vira a pelotona aí agora que é legal ó a gente pega um alicatinho de bico pega ele bem aqui ó dá uma molhadinha dá uma molhadinha na graxinha de silicone coisa pouca e agora eu vou vir aqui ó colocou lá ó aí eu posso empurrar de novo ó empurrou agora que eu empurrei eu vou fazer o que? eu vou dar um nó então agora esse nó aqui que é o que é legal a gente aprender certo? só pra usar a fieira e poder ter firmeza na hora de apertar eu vou dar outro nozinho cego aqui ó repara que esse nó é fundamental que a gente usa ele toda hora nozinho cego legal agora que eu dei um nó cego aqui ó esse aqui é o detalhe ó ó essa é a minha mão esquerda essa é a minha mão direita então eu vou passar aqui ó vou pegar mais ou menos também uns quatro dedos ó de linha agora aqui ó esse aqui é o detalhe ó existem vários jeitos de fazer esse nó esse é o jeito que eu faço se você pegar o kit da Enema lá da Divecon ele vem um jeito diferente lá explicando ilustradamente né que vai ser um desenho mas eu faço desse jeito então eu vou ensinar vocês assim passou aqui ó quatro dedos passou agora ó eu vou dar duas voltinhas aqui ó dei uma volta e eu vou dar outra voltinha eu faço duas bolinhas quando eu fiz essas duas bolinhas ó eu vou deixar uma encavalada na outra depois que eu fiz isso ó eu vou catar a ponta e vou passar só na bolinha de cima ó e aí ela vai sair aqui no meio fez isso o nó tá pronto é só eu catar aqui a minha o meu elástico e puxar ó reparem que o nó tá extremamente pronto ó certo? então repara que ele tá saindo no meio aqui tá saindo no meio ali vou fazer de novo pra vocês verem ó de novo passou aqui né deixa aqui um espaço bom ó pode até segurar aqui pra ficar legal ó faz uma bolinha fez uma bolinha faz outra ó então eu faço duas bolinhas depois que eu fiz duas bolinhas eu vou emparelhar as duas ó a bolinha de cima a bolinha de baixo aí eu vou catar a ponta e vou passar por dentro da bolinha de cima e vai sair aqui no meio ó saiu no meio ó no meio agora já tá pronto só você unir as duas bolinhas o nó tá feito ó catou aqui show de bolas boa agora pra que que eu fiz esse nozinho cego porque eu vou fazer outro nó cego aqui também ó fez dois nozinhos cegos um lá e um cá pra que? pra eu poder pegar então a minha fieira aqui na loja a gente utiliza bastante chave de fenda mesmo ó eu vou passar aqui ó e aí eu vou puxar e aí eu vou puxar ó puxou ó puxou agora aqui a gente enforcou 100% 100% o pininho lá dentro então se eu pegar a própria ponta da fieira e puxar ó posso pegar a própria ponta da fieira puxar ela aqui pra cima já era ficou o nozinho aqui agora o bônus de outro nozinho do refil que eu vou passar aqui pra vocês pegou aqui por trás ó vê sempre de frente essa é a minha visão que vocês estão tendo então eu vou vir por baixo dessa bolinha aí eu vou dar a volta ó na bolinha que eu tinha feito ó dar a volta e eu vou passar a ponta aqui na lateral ó passou na lateral pronto tá feito o nozinho aqui do refil vou fazer assim do outro lado do elástico ele vai ficar assim ó então é isso se você for fazer com o pino o nó não muda o que vai mudar é só o artifício que você tem pra colocar aqui que no caso eu vou colocar aqui do outro lado ó ó então eu molhei aqui o pino direto na minha graxa de silicone aí aqui não preciso de alicate não preciso de nada é muito mais fácil é só você colocar vai até o fim então você percebe que aqui ó como o pino é mais grosso do que a pelota de Dainema que a gente fez então se você catar e enforcar ele aqui com o nó não precisa de muito já o Dainema precisa então se for um elástico grosso de 20 milímetros não vai ficar muito legal então olha só que show então hoje a gente aprendeu dar o nó lá de guia lá no pé da seta aprendemos dar o nó cego pra fazer a bolinha pra unir a linha da caetilha com o líder aprendemos a fazer o nó que tá unindo os dois aprendemos a fazer a pelota com o Dainema aprendemos a dar esse nó e também você pode usar o próprio pino que tem o pino de plástico tem o pino de alumínio também aqui na rota sul então se ficou alguma dúvida deixa nos comentários esses daqui são os principais nós que você precisa saber e ainda de quebra aí a gente ganhou o nozinho que a gente une né quando a gente faz de Dainema o nó que a gente faz do refil se for um pino o pino ele já tem o furinho certo você vai puxar aqui ó e nunca mais vai sair então esses são os nós fundamentais pra gente nunca ficar na mão em uma pescaria e vocês perceberam que peças de reposição é o mínimo e ferramenta é o mínimo uma tesoura duas fieiras você consegue dar o nó o importante é ter a linha certa então linha pra amarração e é só isso que a gente precisa pra dar essas manutenções nas nossas armas então é isso espero que vocês tenham gostado de novo não esquece não de se inscrever no canal aquela coisa toda e segura que agora nós vamos pro momento do salve 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 Tchau.